Mas realmente assusta esse barulho. Vem mais para cá, bebê. Gente, que barulho horrível. Ele é muito maior do que eu pensei. Cuidado, não fica perto da grade não, amor. Vem para cá, vem. Olha, bebê, ele está olhando. Eu sei. Bravo. Você ouviu o barulho? Eu estou por exemplo que era um leão, outro bicho longe. Ele está nadando para cá. É, cuidado, tá? Está gravando? Estou. Ele vai emergir. Ele já sentiu o cheiro da gente. Ele não está muito contente, não. Ele veio para cá para mostrar quem é que manda ali, né? É. A cabeça dele é muito grande.